So fucking precious when you smile He did from the back and drive you Fabiola, queria tua opinião em relação ao Arrascaeta Que ontem foi titular, como a torcida vinha pedindo Jogou bem, né, volume de jogo Levou um tempinho ali pra se soltar, mas quando se soltou também Fez tudo que ele é capaz de fazer Qual a sua opinião em relação a essa situação? Gabigol tá voltando Nossa, eu tava aqui pensando, né O Lofredo falando, eu falando, meu Deus Por que um Arrascaeta, um jogador desse nível Arrascaeta, gente, no Cruzeiro Ele é um ídolo, ele é o queridinho Bom, a saída dele não foi muito legal do Cruzeiro Mas eu me recordo muito bem de fazer jogos Em que o Arrascaeta jogava Ele é a paixão do torcedor do Cruzeiro Um jogador de muita qualidade O Abel falou que observou ele durante a semana E que ele realmente achou que ele foi muito bem a semana toda, né Ele, jogador, tem que sentir que ele vai ter essa oportunidade de ser titular Mas eu acho uma loucura deixar o Arrascaeta no banco E parabéns à torcida do Flamengo 60 mil pessoas no Maracanã E isso faz toda a diferença pro Flamengo Tentar se classificar como primeiro no grupo Que é muito importante, né Jana? É, eu queria voltar a falar agora sobre os próximos passos do Flamengo na Libertadores Não são passos fáceis de se dar Esse adversário era muito frágil Mas agora ele sai de casa pra pegar dois adversários bem mais fortes É, mas pode, pra se classificar apenas A gente tá pensando no Flamengo como primeiro colocado do grupo E como uma das melhores campanhas da Libertadores Vamos colocar a arte do grupo enquanto o Lofredo fala? Isso, pra se classificar precisa de um empate com a LDU E aí empatando com a LDU impede qualquer possibilidade do time equatoriano De chegar aos nove pontos, certo? O Flamengo chegaria a dez O LDU chegaria a cinco com mais uma partida, oito O Flamengo estaria classificado É... Não tô levando nem em consideração o San José Já chega a sete e não pega mais o Flamengo Então assim, veja só Não é uma tarefa muito difícil É uma tarefa bem possível Você empatar com a LDU Ou então chegar à situação de ter que empatar com o Penharol Não é Só que o Flamengo precisa pensar Na possibilidade de fazer 15 pontos Ou 13, tá? 15 pontos Pra ter melhor campanha 15 pontos vai dar ao Flamengo o primeiro lugar do grupo E a possibilidade de estar entre os quatro melhores As quatro melhores campanhas da primeira fase da Libertadores E por que isso é importante? Pra você poder chegar até uma eventual semifinal Na semifinal, se você chegar em quarto Claro, evidentemente, você não vai ter o mando de campo Mas até a semifinal Você ter a vantagem de poder decidir em casa Faz diferença Então fazer os próximos seis pontos Por mais difíceis que eles sejam Enfrentar a LDU no Equador Com altitude E o Penharol em Montevideo Sempre são jogos difíceis Mas seria de grande relevância pro Flamengo Era pra ter sido 6x0, hein, Fabiola? Porque o gol do San José Estava impedido De honra Estava impedido Vamos dar uma olhadinha na imagem Pro pessoal de casa Que dormiu mais cedo ontem Que não acompanhou Olha lá Ô Jana E sobre decidir em casa A gente sempre fala Que, por exemplo Uma final de campeonato paulista No Morumbi E na Arena Corinthians Realmente não faz muita diferença Ali pros times Agora uma Libertadores Acho que até o Lofredo Falou disso ontem É fundamental Você decidir em casa Faz uma diferença enorme, né? Olha o golzinho de honra aí É, e naquele momento O gol não era de honra Era de susto, né? Era de susto Era um gol de susto Era o gol do empate, né? Tava um a zero Empate com o adversário Com dez jogadores Desde o início da partida Então, de repente Fala assim Será que vai perder pra um time Tão fraco assim Ou perder pontos pra um time Então, mas depois O Flamengo se soltou Encontrou seu futebol E fez a maior goleada Da Libertadores E o Abel falou disso Falou do nervosismo da equipe Eu gosto demais do Abelão Assim, a clareza dele, né, Jana? Ele falou do nervosismo Já que o Fabio não pediu O Abel também comentou O desempenho do Arrascaeta Avaliou o jogo ontem Como o mais difícil, né? O jogo de ontem Sendo mais difícil Do que a partida anterior Contra o Penharol O São José deu muito mais trabalho Ofensivamente Tomando seis Do que o Penharol Eu não tenho a menor dúvida disso Meu meio-campo teve que correr mais Minha defesa teve que correr mais Por quê? Os caras fazem um, dois O tempo todo É um time liso na frente O Diego tá bem O Arrascaeta vem pra dentro Foi bem Vamos ver aí Como é que a gente O negócio é o tempo a pôr Pior quando não tem É o Abelão, Fabio Ele é querido Muito querido O cara muito correto, né? Muito centrado ali Nas respostas dele E ele falou do nervosismo Da equipe do Flamengo No primeiro tempo Que o Lofredo